Pinóquio de Guilherme Del Toro é um dos filmes que entrou na minha lista de obras recentes sendo lançadas que acalantam o meu coração, que me fazem acreditar que a gente de fato está muito longe de ver um cinema previsível nas suas narrativas e nas suas histórias. Ainda existem muitos, mas muitos artistas interessados em contar grandes histórias através da sétima arte. O filme é uma combinação de sentimentos. Nós estamos sendo apresentados a uma história que não precisaria de apresentação alguma. Todos nós conhecemos a história de Pinóquio, principalmente graças ao sucesso criado pela empresa de Walt Disney. Mas a forma com que essa história é abordada e as quebras de expectativas que são construídas mostram que é um filme de fato sendo abordado por Guilherme Del Toro. É interessante pensar o quanto os temas levantados por essa obra estão até mesmo na escolha da animação. O filme é todo realizado na arte do stop-motion, que é uma das artes de animação mais renegadas dos últimos tempos desde a chegada dos efeitos visuais de computação. São cada vez mais raros os filmes de stop-motion. Essa que era uma arte muito presente em grandes produções, como por exemplo nos três primeiros Star Wars. Guilherme Del Toro fala sobre algo que é único, porém deixado de lado, renegado, pouco compreendido, até mesmo esquecido. Antes da gente continuar, eu quero te pedir aquele famoso like. Esse like tem um grande impacto, galera, porque o vídeo começa a ser mostrado para mais inscritos aqui do canal. Vamos falar sobre a virtude da desobediência. Esse é um dos grandes pontos na construção da obra de Guilherme Del Toro, que como artista sempre se identificou com o diferente. Ele fala muito sobre os seus gostos pessoais e até mesmo na sua própria aparência. Ele nunca se sentiu parte de qualquer tipo de padrão que foi apresentado pela sociedade. Então, o seu refúgio sempre esteve na relação com os monstros. Monstros, por definição, são únicos, são diferentes e muitas vezes pouco compreendidos. E é exatamente essa relação de amor que o diretor traz para toda a sua filmografia. Uma das grandes partes do seu trabalho é desconstruir o conceito do que é belo. É encontrar a beleza no que há de diferente, no que há de assustador também. Ele é completamente contra a uma certa ditadura que tem encontrado na nossa sociedade do famoso legal. Tudo tem que ser legal, tudo tem que ser morno. Não pode te desafiar de muitas formas. O que ele prefere é muito mais a complexidade do ser humano. Nós não somos bonzinhos o tempo todo e nem malvados o tempo todo. Nós temos contrastes, nós não somos tão óbvios assim. Podemos ser ótimos e péssimos na distância de alguns segundos dentro da nossa vida. E com a construção do Pinóquio, ele viu justamente a possibilidade de abordar esse tema de uma forma única. Esse é um projeto que ele queria realizar desde que tinha 20 anos de idade. É a história de um menino de madeira inacabado, construído numa noite de bebedeira do seu pai. Um criador que não o aceita tão bem assim. E o próprio Pinóquio não tem interesse nenhum em obedecer. E esse filme constrói um encanto do Pinóquio de forma completamente diferente. Logo no começo, o seu visual e até mesmo as suas atitudes nos afastam. São atitudes exageradas, barulhentas, que nos colocam principalmente na perspectiva do Gepeto. Mas é com a jornada do Pinóquio que nós vamos nos apaixonando e cada vez mais nos identificando. Então, a desobediência do Pinóquio é na verdade uma virtude. É na verdade um manifesto da nossa própria desobediência e da beleza que ela pode ter. Nós estamos o tempo inteiro sendo colocados em caixinhas, mas de vez em quando é bom questionar e fazer perguntas, assim como o Pinóquio. Não à toa, esse filme tem a guerra como plano de fundo. Não é a primeira vez que o Guilherme Del Toro utiliza a guerra como plano de fundo pra contar uma história lúdica. No caso de Pinóquio e por que escolher essa história, ele conta que a sua relação começou justamente com a animação de Walt Disney, onde ele foi profundamente impactado. Eu não sei se vocês assistiram aquela animação recentemente. Apesar de ser uma animação, o design do personagem é bastante fofinho, mas a história em si é bem pesada. E justamente por ser pesada que o Guilherme Del Toro ficou completamente encantado. Porque ele percebeu que mesmo com um estilo de história tão lúdico como a arte de se contar histórias através da animação, era possível falar sobre temas profundos, falar sobre o quão difícil é ser uma criança, o quão difícil é crescer, o quão complexo pode ser se encaixar. Mas aqui ele decide construir isso em combinação com a ascensão do fascismo. E basicamente o que acontece é que todas as pessoas têm que obedecer as ordens desse regime e o Pinóquio vai numa direção completamente oposta. Ele pergunta o porquê, ele quer saber, ele quer fazer, ele não para pra pensar. É uma espécie de representação dos nossos desejos sem qualquer tipo de controle. E o grande contraste da obra, o grande contraponto vem justamente desse regime de segundo plano, onde todos abaixam suas cabeças, todos obedecem, onde o próprio pai está disposto a mandar o seu filho pra guerra. E além disso, tanto o tema da guerra como do fascismo criam um link com os tempos de hoje, onde nós vemos as duas coisas acontecendo diante dos nossos próprios olhos. O Pinóquio é uma espécie de Frankenstein, na opinião do Guilherme Del Toro. Assim como o personagem da literatura, Pinóquio é feito por um ser humano que o rejeita assim que ganha vida. Isso traz um profundo vazio dentro do personagem, que busca, nesse mundo, tentar entender qual é o seu lugar, qual é o seu espaço, mesmo sendo profundamente singular. Bem parecido com Frankenstein. Apesar de rejeitar o Pinóquio por quem ele é, rapidamente tentam colocá-lo no mesmo caminho de todas as outras crianças. Nessa indústria que vai tirando o brilho, vai tirando a curiosidade, vai tirando a infância de cada uma das crianças e transformando elas em grandes adultos extremamente chatos e rabugentos. No fim das contas, Pinóquio é uma história sobre pais e filhos imperfeitos. O diretor não quis de forma alguma tratar o Pinóquio como um boneco de madeira que passaria por vários obstáculos para virar um menino de verdade. E aí, na minha opinião, está a grande virada, a grande quebra de expectativa na construção dessa narrativa. Pinóquio já é uma criança de verdade, ele já é único com as suas próprias características e não precisa mudar, não precisa ser aceito. Quem precisa mudar são os adultos, principalmente o Gepetto, o pai, que precisa entender que o filho deve ser abraçado pelas suas próprias características, pela sua própria personalidade, pela sua própria singularidade. Então, naturalmente, essa relação, ela fica ainda mais humana, porque ela é cheia de complexidade. Todos nós vamos enfrentar altos e baixos nas relações com os nossos pais. Lidar com essa história dessa forma faz com que Pinóquio seja ainda mais impactante e que leve a gente para refletir sobre as nossas próprias experiências. Quebrando outro tipo de tabu, o Guilherme Del Toro, como um bom mexicano, trata a morte como algo lindo. Em uma entrevista, ele disse algo que eu considero muito bonito. Não somos especiais, porque todos nós vamos morrer. E é justamente por isso que o nosso tempo, ele sim, é especial. E quando a gente pega a obra, em todas as relações com a morte, nós temos uma negociação de tempo acontecendo. Já que o Pinóquio não morre, o que ele perde quando ele acaba saindo dessa dimensão e se encontrando com a morte? Ele perde o tempo, que é um elemento importantíssimo. Não há tempo a perder dentro de todos os debates. Quando o Geppetto está preso na baleia, quando o Pinóquio não está com seu pai, eles estão afastados e perdendo tempo. Então, é um filme que realmente abraça a virtude da desobediência e, ao mesmo tempo, traz essa reflexão de abraçarmos as nossas imperfeições para que o tempo não seja gasto de uma forma que a gente se arrependeria no futuro. E isso, no fim das contas, é uma escolha. O Pinóquio não é humano a partir do momento em que ele ganha um corpo humano, mas sim a partir do momento em que ele tem o livre arbítrio de decidir qual será o seu destino e o destino de seu pai. É isso que nos torna humanos. As escolhas que fazemos. Quem você quer ser? O que os outros esperam de você ou quem você realmente pode ser? Eu fiquei completamente apaixonado pela obra, porque desde o começo nós temos um Pinóquio que é visualmente estranho aos nossos olhos, que estamos acostumados com aquelas representações mais fofinhas da Disney. Aqui nós temos um Pinóquio inacabado, nós temos um Pinóquio judiado, com um estranho movimento, mas que, por ser quem é, vai ficando cada vez mais encantador conforme a gente passa mais tempo com ele. O diferente está em cada detalhe da obra, está em cada construção de set, está em cada escolha visual que está no filme. Em cada frame, você encontra uma celebração ao que é diferente, ao que é estranho. Então, no fim das contas, é um presente criado por um grande artista. Pinóquio, por Guilhermo Del Toro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever e a gente se encontra no próximo. Eu espero que vocês tenham gostado.